Uma mulher foi filmada depois de praticar um furto à residência na região sul. Ela invadiu uma casa e levou uma certa quantia de dinheiro, mas o dinheiro era todo arrecadado do dízimo de uma igreja evangélica naquela região. Quem se depara com essa mulher na rua é preciso ter cuidado. A imagem é de uma pessoa vaidosa. Bem vestida, uma leg preta, uma blusa cinza clara, ela tinha aparelho no dente. Inclusive, a hora que ela passou em frente de casa, ela tirou um óculos escuro, colocou no rosto, ela não aparenta ser bandida, nada. É uma moça bem aparente mesmo, a roupa, o corpo dela, um corpo bonito. Ela parecia trabalhar em academia, alguma coisa assim, porque ela era bem bonita, um cabelo preto, longo, comprido, bem aparentada ela mesmo. Mas a beleza dessa jovem esconde um lado criminoso. Se ela fez dessa forma aqui na nossa casa, ela pode entrar na casa de qualquer um, não deixar o portão aberto, porque ela se aproveitou, né? A acusada numa ação ousada invadiu esta residência na rua Paulo Lotes, no Jardim Montebello, e subtraiu uma bolsa com uma certa quantia em dinheiro e todos os documentos dos moradores. O cadeado estava passado no portão, ela entrou com o senhor dentro da casa, ela entrou com o pezinho de pano lá e conseguiu levar a bolsa, e o senhor dentro da casa, e ela conseguiu fazer isso. Depois de cometer o furto, a acusada se deslocou até um shopping localizado no centro da cidade, onde dispensou no banheiro a bolsa com todos os documentos das vítimas, mas o dinheiro levado não foi encontrado. Dinheiro este, que seria o dízimo arrecadado de uma igreja na região sul de Londrina. Dinheiro da igreja, que a igreja podia ajudar outras pessoas, né? Com esse dinheiro, sendo o dízimo, né? Podia estar ajudando de outras formas. Até um parente dela mesmo, às vezes, né? Que pode estar passando por necessidade de alguma coisa, a igreja ajuda, né? Mas eles não pensam dessa forma, né? Os moradores estão fazendo uma alerta para toda a população, para que casos semelhantes não venham mais acontecer. Dá um alerta para a população aqui da região sul ficar de olho nela, ou mesmo alguém conhecer, né? Denunciar ela, porque se ela fez dessa forma aqui na nossa casa, ela pode entrar na casa de qualquer um. E a mulherada lá ficou brava, hein? Diz que se pegar essa moça lá de novo, vão arrastar ela à rua acima, hein? As mulheres ficaram revoltadas. E diz que é um filézão, hein, cara? Diz que é uma mulher bonitona, uns pernão, um corpaço ainda. Só que é bandida. É bandida. Foi lá e levou o dinheirinho do dízimo, né? Então, é, não dá para confiar em ninguém mais, não, filho. Pode ser bonita, feia, linda, horrorosa. Meu, você já pensou se as mulheres seguram essa mulher e dão um coro nela, né? E as mulheres falaram. Se a gente pode falar, se ela voltar, vão dar um coro nela. Que coisa, gente. Até a bonitona do crime, hein? Fiquem ligeiros, hein, pessoal?